Esse é o MrBeast, o maior e mais rico youtuber do mundo na atualidade. Ele já esmagou uma Lamborghini numa prensa hidráulica, já deu um jatinho de 2 milhões e meio de dólares para um youtuber e já deu uma ilha particular para um inscrito. Mas mesmo um multimilionário como ele não pode comprar essa skin no valor. A Vandal Champions 2021 foi uma skin lançada exclusivamente para o evento Champions 2021 e ficou por duas semanas apenas na loja e depois disso nunca mais voltou na loja de ninguém. Quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. A única coisa que nos resta então é ver jogadas satisfatórias com ela e foi essas jogadas satisfatórias que eu reuni no vídeo de hoje. Sejam então bem-vindos a mais um episódio da nossa série onde mostra as melhores skins do Valorant. Gostaria de pedir na humildade o seu like no vídeo se você curte ele porque assim eu sei que eu posso trazer mais episódios dessa série para vocês. Então se quer mais já sabe, já desce e deixa o like aí. Sem enrolação, bora ver um Ace onde o jogador nem dano tomou. Eu to de baita-feira. Eu to de baita. Eu to da direita aqui, viado. Tá close no azul. A direita. Olha aí. Dois de baita. 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 Spike no chão. Bento. Deixo o Ace zone. Calma. Vamos tentar o 80 dele. Não mata o que vai. Vai tentar o 60. Vai tentar o 60. Vai tentar o 60. Vai na short. Vai na short. Vai no short. Vai no short. Vai no short. Não esquece também de se inscrever no canal, nós somos compilados de qualidade todos os dias às 18 horas E se você não quiser perder nenhum vídeo é só ativar o sininho Vai banhar aqui, mas como você entrou eu vou dar dash CT, CT já virou Deixa ai ó Renan, deixa ai ó Renan, para de ser chata . . . . . . . . oh... oh... Quien penso X2 Não, não preciso B구, B구 B구, B 가까 Lou a lajeim B patent it Néis caro Faca, vai gente de fã Alajin Eeeeeeesss Boa Oitain da na feijão mano Fiu 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 Tem costas Costas Morri pro cara de Aupia onde cara Pala nobreo vai ter seu wace roubado e vai pistolar muito por isso eu não sei eu vou botar ir a ponta vira velho todo coisa dentro entra entra é isso amigo deixa eu deixei deixei mano o cara tava na minha mira mas eu deixei eu não sei não sei pode ficar aí tá brilha o que estão escondidos na frente não aprende esse daí foi dada a largada é melhor sair da frente eu não entro mano levanta na cu tira o certeiro 3 e 5 tira os dois ganhos 50 nele o que é carregando ela é você é 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 o é é é é não é Vamos ver um clipe que vai dar muita saudade de quem já foi em Main Chamber. O jogo é porque é aniversário do meu irmão que a gente comemorou hoje. 74 de at-mail. Ele deve estar bom. Nossa, morri. Tchau. Tchau. Calma aí. Não tô de boa. Não tô não. Nossa, tu fez isso? Eu falei eu sem colete jogo melhor do que se eu tivesse com colete porque eu só tenho aquilo. Na terceira kill desse clipe o jogador passa a ser quem mais matou na sua equipe. Quando isso acontece a Vandal fica mais linda ainda. Tente em baixo, meus alts estão prontos. Sinto de encontro, válvore. Sinto de encontro. Sinto de encontro. Eu sou um clave. Prazer do único jeito. Dom, tá aberto o sexto, tá aberto o sexto Espera, espera. Deixa ficar em cara. Easy bro. Eu acho que tem DD também. DD é o outro DD. DD é deles, DD é dele. Olha essa Red jogando mano, cara parece um piroca da gente. Estão aqui. Restam 10 segundos. Restam inicio. Ai que isso. Caraca mano. Homem e meio. Você não matará meus aliados. Granada expansiva. Spike plantada. Peguei 3. Ficou um subiu nesse cara. Gastão um inimigo. Joga muito, joga muito. Instalando Alarmobo. Ótimo jogador vivo. Cheguei. Spike no chão, B. Boa time. Área limpa. Pega ela, pô. Spike no chão, B. Último jogador vivo. 3, cara. 3. Bloqueando visão. Minimum. 4. Ele tá guardando a next place. É no shield, vem com calma. A gente segura ele. Boa. Nossa. A cara de vocês foi infagável. Spike plantado. Inimitado. Atenção. 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 Um inimigo restante. 4. Acabou um. Boa. Certo, hein? Certo. Bom dia, mano. Bombinho já foi. Granada! Ah, desculpa. É átimo. Ganada! Ganada! A câmera tem muita agora. Tá aqui. Ali! Lá vai, Clarão! E assim que se terminou do vídeo de hoje. Recomendo você assistir esse vídeo para a primeira vandal do Valorant. Eu tô indo nessa. Até o próximo compilado. Um grande abraço e tchau, tchau! Tchau.